Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite pra você conhecer a Play Shop Games, tá galera? Que pra quem não sabe, é a parceira aqui do canal. Lá o site tem várias coisas incríveis pra você aproveitar com preço muito da hora, certo? Headset, mouse, produtos geeks também, se você quiser. Tem muita coisa bacana, tá? Então não perde tempo não, corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens, e finalmente... Não, agora eu tenho que falar um negócio que é finalmente, hein, meu filho? Meu Deus, cara, eu achei que eu nunca ia trazer isso a Ferrari no canal. Fala sério. Finalmente, hein, galera? Bora acelerar essa coisa linda aqui que voa, mano. Só falta voar, na verdade, né? Que é a Ferrari F6XK Evo 2018. Já faz um bom tempo que a gente tá tentando comprar ela aqui no canal, tá? E finalmente eu consegui. Tem algumas questões que precisam ser feitas pra gente conseguir comprar o carro. Se você ainda não tá... Na verdade, se você começou a jogar Need for Speed agora, e não sabe, né, e acha que só com dinheiro que você consegue comprar essa Ferrari, não. Você precisa ter level 50 em grupo, tá? Sua equipe precisa estar no level 50 pra você adquirir, isso é belezinha. Ah, Luan, então fica fácil, né? Se adquire, né, chegando no level 50, então eu já tô quase lá, mas não. Quando você chega no level 50, você tem que ter 2 milhões e 200 mil de grana. Ai, meu Deus. E vamos juntar esse negócio, conseguimos, tá, galera? Finalmente, vamos acelerar essa coisa linda. Vou mostrar o barulhinho dela pra vocês, só pra vocês terem uma noção, beleza? Coisa linda, né? Na verdade, som do escape. Nossa! Que delícia! Seguinte, vocês tão vendo que ela não tá espirrando, tá? A turbina dela, eu queria ter posto, quer ver, essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui, performance e turbo. Tá? Algumas turbinas eu já tinha no meu inventário, então eu acabei, né, nem que gastando com a turbina, fiquei mais tranquilo sobre isso. Mas eu queria colocar essa turbina aqui, ó. Aí a criança espirra, meu irmão. Aí fica mais bonito, tá? Vamos parar de enrolação, de conversinha afiada, né? E vamos acelerar essa coisa linda, né não? Lembrando que quem for inscrito fiel, galera, likezão que fortalece demais. Eu peço perdão, tá, pela demora de a gente trazer a gameplay com a Ferrari. Vocês viram que eu tô tentando, velho. Já faz algumas lives, só que o negócio, bicho, acaba prolongando as lives porque não tá tendo jeito. Belezeira? Vamos lá, então, conferir se é coisa linda. Já vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar um evento. Eu gosto de ter pressão alta aqui no Need for Speed. Vamos pegar um evento aqui. Quer ver? 13, 4, 8. É, não tá tendo muito aqui não, né? Tá meio fraco aqui de pressão, assim. Ó, 32 mil aqui, ó. Vamos pegar esse mapa aqui. Vocês perceberam que já tá mais de 300 ali, né? Fácil, fácil. Depois eu vou falar pra vocês o que eu achei da Ferrari, tá? É, eu já joguei com ela, é, boas horas. E já dá pra ter uma noção do que que eu achei do carro. Eu quero compartilhar com vocês. Chegar no evento lá, vamos subir essa pressão. Vamos ver como que ela lhe dá na fuga policial. Na maior parte que eu joguei com ela, galera, eu joguei mais focado em corridas diárias, tá? Ó, iniciar aqui. Vamos iniciar. Eu joguei mais em corridas diárias, nada que envolvesse perseguições policiais. Estava bem tranquilo, tá? Agora aqui a parada vai começar a ficar mais insana, porque a gente vai começar a botar ela na pressão policial. Vamos lá, né? Vamos ver como é que ela lhe dá com essa situação. Olha que apelação, mano. Olha que apelação, mano. Meu Deus, esse aqui tá muito gostoso, velho. Esse carro é uma delícia de dirigir. Meu Deus, meu Deus, esse aqui tá muito gostoso, velho. Ah, galera, lembrando que o nitro que eu coloquei ali é de 15 libras, tá? Dá um negócio de sangra, meu amigo. Aí que ela voa mesmo, tá ligado? Não importa, não importa. Caramba, estamos quase lá já. Galera, e uma coisa interessante, quer ver? Deixa eu tentar alcançar aquele outro carro ali. É, o outro carro ali é esse carnalizinho mais pra aqui e tal. Eu sei que muitos de vocês vão pensar, pô, mas você tá correndo com uns caras muito... Com um level muito baixo, né, então... Não, mano, o resultado dela é absurdo, até com outros carros, tá, galera? Ó, vença uma corrida com um carro de 399 ou mais. Ganhei até um troféu aqui, eu não sei se apareceu pra vocês. Deixa eu ver aqui. É, liberamos um evento de alta pressão e eu achei que já é bom a gente ir nele. Porque é assim que é bom. Pegar esses carros monstros aqui, velho, já... Botar eles pra quebrar contra a polícia. Até esse policial vinha atrás de mim e já era, meu irmão. Oi! Beleza. Galera, vocês percebem aqui um detalhe muito, muito importante, mano? É que ela não cai a aceleração tão fácil, velho. A aceleração dela, tipo, quando a gente precisa fazer curvas mais bruscas, forçar mais a aceleração do carro, ela tem uma recuperação fantástica, mano. É muito louco, velho. É muito louco mesmo. Ai, eu não me arrependo de ter comprado essa maravilha. Vamos lá. Vai lá de quarta já, velho. Você é louco. Olha, os carros estão indo à corrida, mano. Olha ali o Koenigsegg ali, ó. É um negócio brusco, hein. E com ela não dá conta não, velho. Esse carro, ele é muito roubão, velho. Agora é hora de nós sangrar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É bom ter um pouco mais de pista, né? Porque 400 por hora ela dá assim, mano. Se tiver mais asfalto, um galãozão de nós mais cheio. Apesar de que, nossa, ele tá 15 libras, né? Opa. E eu não coloquei nenhuma melhoria de conserto de carro automático, essas paradas. Que é toda a grana que eu tinha guardada, galera, que eu investi na Ferrari, tá? Não tinha nem como, mano. Olha a facilidade que a gente tá distanciando a polícia no calor 3 ali, velho. Não tem nem como, mano. Não tem nem como, mano. Vamos lá que a manhã ele tá pro final já. Cê é louco. Rápido demais. Rápido demais. Nossa. Perde até o controle, meu irmão. Tem outra aqui? Isso aqui é de quantos? 6 mil. Ah, mas 6 mil é muito pouco, né, velho? 6 mil tá nem graça, né, meu irmão? É um bom trem pra estralar o chicote aqui, né? Deixa eu ver se tem 300. 220, olha isso, mano. 220, olha isso, mano. Não tem corrida párea pra essa Ferrari. Tá de sacanagem comigo. 320. Nossa. 340, 240, 260, meu Deus. 400, ó. Aqui é uma boa, hein, pra gente ver se ela realmente aguenta o pancadão mesmo, hein? Vamos lá. Vamos lá. Olha a recuperação de aceleração, mano. Absurda, velho. Opa, acho que não passou reto ali, hein? O negócio é tão brabo, velho. Travessa tudo. Olha o tanto que ela vira bem, mano. É, eu não sei se tem nada pra vocês sentirem na jogabilidade aqui, mas ela é muito boa essa Ferrari, velho. Tchau, tchau. Achar uma pista reta aqui depois também, dá pra gente fazer uns testes aqui com ela, tá ligado? Acelerar pra valer mesmo. Tentar chegar no limite dela, apesar de que tem que ter pista, hein, galera? Pra chegar no limite dessa belezura aqui, tem que ter asfalto pra gente acelerar. Caramba! Lá vamos nós. Vamos ver como é que ela vai lidar agora com os carros mais ou menos pareados com o nível dela, tá ligado? Porque se a gente correr com o carro nível um pouco mais abaixo, aí a gente não pode ficar se gabando muito, né? Ó, aqui tem Ferrari pra caramba, hein? McLaren, Koenig segue. Vai, vamos nós, vai. Vai, vamos nós, vai. Vai, vamos nós. Acel, quando você vai? Eu tenho uma ideia positiva sobre a minha priori chasse. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Achei a chasse número 4, agora vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Achei a chasse número 4, agora vamos lá. Achei a chasse número 4, agora vamos lá. Pessoal, mano, a dirigibilidade dela é gostosa demais, você é louco. Ela consegue ser um carro de pista bem grip, tá ligado? Bem firme no asfalto, tá ligado? E quando você precisa usar o freio de mão, tá ligado? Dá umas derrapadas de emergência, ela dá tranquilo. Pelo menos pegou ali, vamos lá. Pelo menos pegou ali, vamos lá. Arma. Esse evento aqui, galera, ele é tipo um circuito, tá ligado? Acho que a gente faz uma volta na pista, tipo um circuito mesmo, mas é uma volta só. Normalmente quando a gente precisa fazer drift com o carro, é só nesse parar de acelerar e acelerar de novo, o carro começa um drift. Com ela não, a gente tem que usar o freio de mão mesmo. Acho que é porque ele é muito monstrona, tá ligado? E pra dar tração nela na hora de derrapar o carro, sair de lado, essas coisas, a gente precisa forçar com o freio de mão. Ah, ele entrei na hora errada. Mano, ele tomou uma distância tão grande dos carros, velho, que não é que tá tranquilo. E a gente tá falando de carros, mano. Hiper, tá ligado? É difícil pra caramba a gente tomar a distância de carro hiper aqui, que vocês estão ligados, né, galera? Quantas vezes eu já parei em segundo lugar, mano? Com porção, com quase 400 de pontuação. Rapaz, que absurdo. Ela tá realmente brutal, velho. Eu queria pegar uma área onde a gente pudesse acelerar da hora, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Acho que essa aqui é uma área boa. Vamos lá. Check everywhere. E aí a gente pega a rodovia e acelera pra ver quanto ela consegue mais ou menos o limite dela, tá ligado? Vamos lá, vai! Voa minha filha! Caramba, mano! Olha as pancadas com ela ali! Até que a gente tá tomando pouco dano, viu galera? Até que ela tem uma queda de dano muito baixa, se a gente for ver, porque a gente tá batendo toda hora, velho! A gente tá batendo toda hora umas pancadas fortes, né? E ela por ser um carro hiper, levinho, tá ligado? Era pra ter caído bem mais a barra ali, o HP do carro, né? Quando a polícia pensa em pegar nós, não tem mais jeito, né meu filho? Eu acho que a torcida tem nosso objetivo, sai lá! Atinja 300, ó, ganhei outro troféu ali, não sei se apareceu com vocês, mas vamos ver. Vamos ver, ó, vamos por aqui agora. Tá, alcançar os 400 é meio, é meio difícil, né, mano? Só que a gente deve lembrar também, galera, que ela tava praticamente original, tá? É sério, eu coloquei só turbo nela, turbo, e aumentei o galão de nós, só. E ela não cai aceleração na subida, né? Nossa, é difícil bater os 400 ali, hein? Mas aqui, ó, a gente percebe claramente que ela alcança os 400 tranquilo, tá? E a gente precisa fazer uma combinação de peças que melhora o top speed dela. Ó. Vamos ver aqui, peraí. Ah, ela já sai atravessando tudo, já. E aí É bem, bem difícil, né? Principalmente nessas áreas aqui, ó. Rapaz, 5 estrelas. Eu acho que a gente já pode dar uma passada na garagem. E aqui a gente liberou pra ela. Né? Capotadinha de leve. É, bom você ver como é que uma Ferrari é que for tanto, entendeu? É que o caminho era pra cá, ó. Mais fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegamos ali já Olha pra você ver 493 mil de reputação assim ó Suave, tranquilo Sem a polícia dar muita perda Entendeu? Tranquileba Mais 60 mil de grana ali Caramba, compressor Blower Não, eu não quero compressor O compressor de Blower Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado Finalmente a gente pegou a Ferrari Vou trazer outras gameplays também com a Ferrari Se vocês quiserem ver eu comprando Outro carro, trazendo outro carro pra vocês A Ferrari é um carro que eu queria ter comprado Beleza? Se você quiser ver Outro gameplay de outro carro aqui Deixa no comentário aqui embaixo qual carro que você quiser Que eu acelere aqui no Need for Speed Hit Demorou? Tamo junto Um grande abraço Tudo de ótimo sempre galera E até o próximo vídeo Cadiz? E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau